Vamos chamar o padre Cavalcante, vem aqui por favor padre um pouquinho, a gente está falando tanto de Nossa Senhora de Nazaré e eu assim que cheguei hoje aqui na Catedral, encontrei com o padre, olha uma glória para mim estar aqui com vocês de novo, viu padre Cavalcante? Satisfação receber você e sua equipe aqui no Círio de Nazaré, em Belém do Pará Mandar um abraço para o pessoal que nos acompanha pela televisão, os nossos devotos que já estão em Belém e os que estão caminhando ainda rumo à Basílica de Nazaré A gente falava aqui do quão forte é Nossa Senhora de Nazaré e eu vejo que seus olhos ficam emaranhados, ficam em... Emoção, muita emoção Emoção, agora... Ele canta muito bem Ele canta demais, mas eu acho que... Me foi apresentada a música do padre Cavalcante Ele é maravilhoso Por um grande amigo Albano Martins Ah, e podia ser... não estava nada combinado, mas na vida nada está combinado mesmo É Pode ser uma palinha? Um refrão? É, um refrão de qualquer música que você quiser fazer Pode Essa canção que lançamos esses dias, ela é inspirada no apelo que os romeiros fazem Com seu vínculo com Nossa Senhora de Nazaré e a corda Eles gritam, Nossa Senhora pode esperar A sua corda vai chegar E a corda simboliza, misticamente falando, a devoção, a promessa que vai ser cumprida Mas também a expressão do cordão umbilical Que conecta o romeiro com a mãe A mãe suprema, né? A mãe suprema E o refrão fala um pouco disso Vou cantar um pedacinho da música pra vocês Nossa Senhora de Nazaré Somos teu povo Estamos aqui Teu coração, teu coração triunfará Pode esperar que a tua corda vai chegar Viva Nossa Senhora de Nazaré É mesmo, é verdade Eu sei que, Fafá, você tem ainda uma jornada bem grande Porque a gente sabe da sua dedicação a passar pras pessoas Tudo aquilo que você aprendeu com Nossa Senhora de Nazaré e continua aprendendo Então, que a sua varanda sempre triunfe Que você traga outras pessoas O que é maravilhoso, Kátia, é que hoje, 14 anos depois Há vários espaços, filhos da varanda de Nazaré Cada um com o seu olhar, com a sua vontade de manifestação Com o seu casting Então, isso, pra mim, como filha da terra É um orgulho gigantesco Ver vários artistas, personalidades Fazendo o seu canto Trazendo amigos pra dizer Esta é a nossa fé Então, mas eu acho que essa é a união importante Porque eu acho que o melhor é a gente falar pras pessoas virem pra Belém do Pará E sentirem isso tudo que a gente tá falando E muitas vezes tudo começa com um artista que vem e que vai multiplicando também Ou pra uma outra pessoa comum Que chega também pras outras e fala Eu me senti assim, né, padre? É dizer assim Tu só foste pro sírio Se eu parar aí Tu só foste pro sírio Aí quando você encontra alguém assim em agosto Tu faz pro sírio É bem isso Você acaba partilhando uma experiência vivida Que foi um tesouro pra você Sim E você quer que esse tesouro resplandeça e multiplique em outros corações É verdade Obrigada, viu, minha amiga Obrigada, meu amor Se cuida direitinho Um ótimo sírio pra você, cheio de paz, viu? Um beijo muito grande Feliz sírio pra todos Obrigada E a todos que estão vendo a gente aqui no Melhor da Tarde Que essa seja a melhor tarde pra você olhar pra nossa fé Pro sírio